Foi realizada ontem a missa de um ano de morte da adolescente Vitória Aragão 14 anos, gente Essa é a idade que ela tinha quando foi assassinada No distrito de Galante, no ano passado O crime foi praticado por colegas da ajuda Pensa uns colegas, dois adolescentes Um menino de 15 e uma moça de 16 anos Eles cumprem medidas socioeducativas Se for o local onde o corpo foi encontrado Praticamente todo Destruído por um ácido O ácido corroeu até parte dos ossos Dessa menina Na manhã de hoje, a nossa equipe esteve na casa dos avós Com quem Vitória morava Em meio ao sentimento de saudade O pedido de justiça continua Vamos conferir É muita angústia, é muito sofrimento Não faz um ano Foi hoje, foi agora Entendeu? Não faz um ano Pra mim foi agora Meu coração continua Ferido, porque sangrando estava da minha filha Enquanto eu estava louca procurando a minha filha Louca estava eu procurando a minha filha No modo de dizer Eu estava procurando a minha filha desesperada A Vitória A Maria Vitória, né? A chamar na BR Vitória, pensando que ela estava caída ali Em algum lugar Esse pessoal tão conhecido, né? Que mal foi na minha casa Acabou com a vida da minha filha E ainda querem Que eu fique satisfeita E a perda da minha filha nunca vai acabar Ontem foi uma missa de um ano É, veio minha filha, veio Vanessa, veio Meu genro Um ano de sofrimento que a gente está passando aqui Esse ano que passou Pra mim Foi muito sofrimento Principalmente pra minha esposa Que toma remédio direto, controlado Vive na base de remédio Não sei como é que ela está vivendo É muito triste O que aconteceu com minha filha Mas eu espero justiça, né? Espero que a justiça seja feita Só que foi feita justiça pra dois Que falta mais, tem mais Nesse caso teve mais Só condenaram dois até agora Os avós, os familiares Acreditam que tenha mais gente envolvida Por isso citam apenas os dois Que estão cumprindo medidas socioeducativas, tá?